Olá pessoal, meu nome é Dalina de Medeiros Praxedes, eu sou aluna de mestrado em engenharia de produção na UFRN e o meu título de artigo é Acessibilidade para pessoas obesas, bases conceituais e precisas, antecedentes relacionados à ergonomia no ambiente do trabalho. Começando um pouco com a introdução, tratando um pouco dos conceitos relevantes para essa temática, temos a obesidade, formada pela OMS, a obesidade é um agravo de caráter multifatorial decorrente do balanço energético positivo que favorece o acordo de gordura associado a riscos para a saúde devido a sua relação com complicações metabólicas. E tratando um pouco sobre os dados de obesidade no Brasil, formado pelo ABS em 2020, nós temos nos últimos 13 anos o crescimento de 67,8% de pessoas obesas no Brasil, sendo em 2020 20,7% das mulheres e 18,7% dos homens com obesidade. E aí devido a essa relevância, o meu artigo teve como objetivo reunir e analisar os estudos científicos sobre acessibilidade de amigas construídas e sua relação com a saúde, a segurança e o desempenho dos trabalhadores obesos utilizando a base das Web of Science. E aí o referencial teórico, eu trouxe as duas principais leis de promoção à acessibilidade no Brasil. A 10.098, que vai tratar de normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e também deficiência. E temos também a lei 13.146, que trata da lei brasileira de inclusão de a pessoa com mobilidade reduzida e também com deficiência. Então partindo um pouquinho para o conceito de ergonomia, eu trouxe o conceito da Associação Internacional de Ergonomia, que trata dizendo que a ergonomia é a disciplina científica que estuda as interações entre os seres humanos e os outros elementos do sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios, dados e métodos a projetos que visem otimizar o bem-estar humano e o desempenho global nos sistemas. E aí para a Wisner, em 2004, a ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessário para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. E aí a WOH, nos anos 2000, trata a obesidade como uma doença crônica que caracteriza pelo ar como um tecido adiposo no corpo, o excesso de gordura corporal e quantidade que determina o prejuízo à saúde. A WOH também define o índice de massa corporal, o IMC, dividindo o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros e define a pessoa obesa como aquele indivíduo que possui o IMC maior ou igual a 30 quilogramas pelo quadrado da altura em metros. Sobre o conceito de acessibilidade, a NBR 9050, de 2020, diz que a acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança, autonomia e identificações, espaço imobiliário, equipamento urbano e elementos. E aí tratando um pouco já das pesquisas relacionadas ao tema, a minha busca, o meu artigo, ele foi confeccionado a partir da busca por periódicos científicos na base Web of Science. Esses artigos eu utilizei como filtro apenas artigos dos anos de 2000 a 2021. Os termos utilizados foram ergonomia, obesidade, obeso e ambiente de trabalho e o operador poleano foi Henry. Todos esses termos foram utilizados na língua inglesa, certo? E aí os nossos principais resultados foram encontrados sobre documentos. Foram oito artigos, um artigo de conferência e um artigo de revisão. As áreas foram as áreas de saúde ocupacional, ambiental pública, engenharia, psicologia, ciências comportamentais, químicas, ecologia, ciências ambientais e instrumentação de instrumentos. Cada um respectivamente com suas quantidades. Os anos foram encontrados os dois artigos do ano de 2019, um do ano de 2018, um de 2017, um de 2016, dois de 2015, um de 2014, um de 2013 e um de 2010. Os países foram Suécia, Servo, Austrália, Dinamarca, Costa Rica, Inglaterra, Finlândia, Irã, México e Espanha. Os autores que mais publicaram foram Hortemann e Messing e Stracker. E aí, dentre todos esses artigos que foram encontrados, num total de dez, foram excluídos dois artigos, o artigo número um e o número seis, de acordo com o quadro, que vocês podem observar, porque eles não se alinhavam diretamente ao objetivo deste artigo, deste artigo, desse artigo, por isso eles foram excluídos. Durante a pesquisa, a gente fez uma leitura dinâmica sobre os títulos dos trabalhos, os resumos dos trabalhos e vendo se realmente se encaixava dentro da temática desse artigo. Após essa leitura dinâmica, a gente fez a seleção. E aí, como conclusão dos principais estudos, eu trouxe aqueles que foram mais relevantes dentro do nosso estudo. Smith, 2015, ele fala que pequenas intervenções ergonômicas no ambiente de trabalho reduzem o desconforto dos trabalhadores obesos em escritório. Wortemann, em 2019, ele fala que projetar o local de trabalho ideal que proporciona o trabalhador uma medida certa de atividade física traz benefícios à saúde. Strachey, em 2013, fala que o aumento da variação da postura para o trabalho restrito é um auxílio positivo para a saúde muscoesquelética e o desempenho no trabalho. Messer, em 2015, fala que a inclusão das pessoas plus size no ambiente de trabalho é essencial e o assento é o principal ponto de desconforto para pessoas obesas, podendo ocasionar posturas forçadas e futuras lesões e doenças ocupacionais. Já fala em 2019, ele fala que as pessoas obesas elas são mais propensas a lesões corporais do trabalho, como também possuem mais dificuldades em desenvolver alguma tarefa com alta demanda ergonômica. Então, depois de toda análise, depois de todo estudo que foi feito a partir dos periódicos científicos encontrados, a gente conclui que a obesidade ela é um fator agravante para casos de necessidade de haver uma maior atenção para aquele trabalhador. Então, o ambiente de trabalho, à medida que for feita algumas mudanças para poder adaptar, incluir, poder fornecer um ambiente de trabalho saudável e seguro para o obeso, com o auxílio da ergonomia, é possível trazer melhorias e produtividade com essas mudanças. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu estudo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.